E já que falamos em saudade da senhora que mais levou esta palavra para a boca de todo o mundo, César Évora, neste fim de semana aconteceu um encontro intimista, uma tarde intimista para celebrarmos César Évora. É que se ela fosse viva, na terça-feira celebraria 83 anos. Para a neta, a cantora que organizou esta tarde intimista para lembrarmos a CIS, é uma questão de dignidade se o governo abraçasse o projeto Museu César Évora que ela tanto quer implementar. Amigos, conhecidos, admiradores de todas as idades, reunidos ontem no final da tarde no pátio do Centro Nacional de Arte e Design CNAD, em São Vicente, para celebrarem e de uma forma mais intimista os 83 anos de idade da diva dos pés descalços que nos deixou a 17 de dezembro de 2011. Uma ideia da Associação César Évora, que tem à frente a neta Janete Évora. A música não podia faltar, animando a tarde enquanto os presentes iam degustando os pratos tradicionais que a CIS apreciava. A Cachupa era um dos pratos que não podia faltar na casa da CIS, mas há mais. Outra grande verdade é que na casa da CIS a comida era para tudo feitos de cristão. Sempre não tive que espanelar, panela tropa. Mãe, eu já tive uma altura que não está morando mesmo, traz tropa, que ele estava a pescar panela lá, que os dias que eu estava a dizer ainda mais tchau. Então, estava a dizer lá, não, ela era um banco alimentar. Seja na compra, seja na distribuída. Vendedeiras, ele está a comprar tudo que espejo, tudo que esvejo de verdura. Vai para casa, vai espiar os filhos. Mas, também, ele está a comprar gelo tudo. Nisso, ele tinha que distribuir. Mesmo não tinha os três, já ar, que a outra pensava que era, nós era distribuidor de comida. Janete Évora não deixou escapar em conversa com a TCV, a mágoa da família e passados 12 anos sob o desaparecimento físico da César Évora, de verem realizado o sonho da casa onde ela viveu ser transformada no museu. É triste para nós, apesar que ele é uma propriedade privada, claro, ele é um espalho da família, mas sempre não mostra abertura para o Estado e não as vontades de lá ser o museu. Tanto é que foi inaugurado o núcleo museológico para ser o núcleo para o Museu César Évora. No entanto, coisas nunca mais andaram. O projeto inicial ficou bloqueado muito por conta do antigo ministro da Cultura. Ainda assim diz, a esperança é a última a morrer. Não está com o ministro novo, sempre tem um ar de esperança, que ele frescura a esperança e não continua a nossa esperança. Minto já, César é tão longe que ele leva a Cabo Verde, para ser magnitude, era para o Estado abraçar e fazê-lo. Então, nem precisa ficar nesse braço de ferro. A família que te apresentar um projeto, o Estado que te apresentar, tem que encontrar esse caminho também, porque nós não espalho, sempre não mostra a disponibilidade. Janete Évora vai mais longe e fala mesmo na garantia dada à família pelo novo ministro da Cultura, Augusto Veiga. O novo ministro garantiu, acho que de ser parte, e mesmo a nível de primeiro-ministro, desabertura. Então, não tenho esperança, vou não jogar no entendimento. Hoje, não mais, já nunca queria aparecer um propriedade do Estado, que não é. O que é que aconteceu, uma vez, com história de núcleo, mas que seja com concessão ou de alguma forma, de aluguel, para ser feito. Se nunca consegui, já nunca estou a esperar mais de 13 anos, minem a cabeça e, no máximo, um ano. Caso contrário. Não estou a partir para uma iniciativa privada, uma hora que não falava o quê de César e tem a manhã para todo o par do mundo. Se cada Cabo Verde, ano que tem amor, precisa dar 10 escutas, não estou a conseguir fazer lá um projeto sério. Ainda assim, Janete Évora acredita que, sendo algo com o nome César Évora, era nada mais do que uma questão de dignidade se o governo agarrasse o projeto do museu. Eu fui e não abri um crown de fonte para fazer um museu César Évora. A casa é fechada. Espol, que isto de mais valor é gordote, em lugares seguros. Na casa ainda tem muita coisa que pode ser utilizada. E, principalmente, que os discos de roupas, coisas de casa, que ela estava usando as coisas para colher. Lá na palha, que não tem dois discos e duas cadeiras, que já é quadro, na verdade, da entrada da nossa casa, que tem uma mesa. Ele estava dando a sua entrevista, então eu tenho que ter suas coisinhas peculares dessa história, e que te dá para contar muita história. A casa mesmo, hoje, a ideia como tem daquela casa, não é um museu, como um museu estático, parote, que seja um guest house, uma casa de residência artística, imagina, para grupos do mundo inteiro, bem, tchau, fazer lá. E para ter aquele lote sempre de restauração de comida e com loja de souvenir. Ao mesmo tempo, aquele par de boas pode ter exposição, para pessoas visitar, mas já não é aquele conceito, mas já não é aquele museu triste, mas só para lá, para ali, para ser dinâmico e interativo.